Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni aqui hoje comentando sobre a Neo Energia, que fez um belíssimo movimento de suporte ali no IPO em 1637, a gente acompanhou aqui no canal. E assim como o setor de energia elétrica não fez aquela subida astronômica pós-outubro, até o começo de julho até outubro o mercado veio caindo, não foi diferente no mercado de energia elétrica, no setor de energia elétrica, mas está demonstrando força e volume financeiro começa a apertar aqui a Neo Energia para cima e não para baixo. Então vou comentar um pouquinho sobre análise técnica, vou trazer para vocês os fundamentos, dividendos, comparar com empresas gigantes e queridíssimas do setor, e a gente termina aqui com o BTC e análise futurológica para dezembrão, natal e também primeiro trídeo de 2021, tá bom? Vamos lá! Muito bem pessoal, você quer carregar um pouquinho de valuation para o setor em 2021? Tem relatório da Levante mirando o setor elétrico para o ano que vem, tá? Então um pouquinho de valuation, um pouquinho das principais empresas para vocês, para tentar tomar melhores decisões e também, falar a verdade, tomar um café e ler sobre o setor. É um setor querido que não performou bem em 2020, não é, não podemos tirar aqui outros setores como principais protagonistas, o setor elétrico foi bem ali coadjuvante, começando agora a dar algum tipo de vida a energias do Brasil, que eu vou comparar aqui hoje, a Neo Energia, pós ter tocado no IPO de cima para baixo, enfim. Temos aqui um pouquinho de valuation para você com viés mais holder, tá? De 5 anos para cima. Descrição, tá o link para vocês gratuito. A Neo Energia é conhecida por investir em energia eólica e cada vez mais pipoca notícia aí que quer investir aqui no Brasil, ainda mais no setor, tá? Então energia eólica offshore atrai atenção da Neo Energia. Aqui é uma notícia do The Cap, notícias, The Capter Advisor, né? Marcelo Heinmerdinger. Credos para você, esse não é um relatório tão velho assim, foi publicado dia 25. Então potencial do Brasil para energia eólica instalada no mar, uma tecnologia em ascensão no mundo, mas ainda inédita no país, entrou no radar da digníssima, entrou no radar de técnicos do governo e de empresas como a petroleira norueguesa Equinor e a elétrica Neo Energia do grupo espanhol Iberdrola. Então a Iberdrola é o grupo que controla a Neo Energia e tem essa possibilidade aqui na nossa costa, tá? A estatal empresa de pesquisa energética EPE disse a Reuters que registra sete projetos eólicos offshore em águas nacionais em fase ainda burocrática, tá? De licenciamento, que somaria uma capacidade total de 15 gigawatts, perto de 16 gigawatts hoje operacionais em terra. Então dobraria o caso aí. E aí a Iberdrola está de olho nesse tipo de energia eólica em alto mar offshore, certo? Gourmet, muito bacana. Aqui um pouquinho do resumão e como eu falei no começo, o setor elétrico não foi o melhor dos mundos em 2020, tá? Então cai quase 12% a Iberdrola ou melhor a Neo Energia, tá certo? No ano, no mês, dá um pouquinho de sinal de vida, tá? Qual foi o dividend yield no ano? 2,20, um pouquinho acima da Selic, tá? Então realmente, 40 centavos isso representou no seu bolso. Realmente não é um mundo muito alegre 2020 para o setor, tá? E tecnologia sempre vai muito bem, caso essa nova tecnologia passe do licenciamento para, de fato, a possibilidade de licitação e aí vamos ter energia eólica sendo produzida em alto mar, me parece que a Iberdrola já está na frente, tá? Então uma notícia que pode ser interessante para você, médio e longo prazo, tá? Bom, quem que é a Neo Energia na governança corporativa? No mercado, 100% de tag e um free float mais ou menos bacana de 18,7%. Não é tão ruim, por quê? É uma empresa de longo prazo que você vai estar investindo ali no setor elétrico defensivo, né? Então você não vai querer ali ficar tradando ela muito, né? Um free float baixo desse jeito, abaixo de 20% não é tanto uma ameaça. Eu acho que o tag alone é o mais importante para você. Se trocar o controlador aqui, a Iberdrola, por exemplo, você vai estar protegido, vamos dizer assim, tá certo? Quem que está lá fora? Os espanhóis, o governo, tá? Caixa da Previdência dos Funcionários, 30% tem ali. Então se você não é chegado, ela pode ser ali um probleminha para você. Mais de 20 anos no setor e hoje presente em 18 estados atuando no ciclo completo da energia. Então as margens são menores porque ela gera, ela distribui, ela transmite e ela comercializa, tá? Em todos os ciclos da energia elétrica. Sua liquidez vem caindo bastante, tá certo? Então nós temos aí uma média hoje de 5 mil, 4 a 5 mil negócios, mas continua boa, tá? Chegou aqui no período do release a negociar 20 mil, tá? Negócios por dia, depois caiu um pouquinho para 12, 12, do 11,4 e agora está no limbo, tá certo? Então nessa região de price action atual, tá? Os compradores ainda não apareceram. Só que está segurando por ali, que eu já vou comentar. Quando aparecer um baita quendão aqui de compra e se aparecer mais, mais volume financeiro, vou lá, temos análise técnica nos ajudando, tá? Passado a liquidez, a gente vem para os dados financeiros. Uma empresa alavancada, que gosta de investir em tecnologia pelo jeito, tá? Mas atualmente ela é um pouquinho mais alavancada, não só por ser um pouco mais agressiva em investimento, tá? Tecnológico, mas principalmente por participar de todos os ciclos da energia. Então você pode comparar ela, por exemplo, com a CEMIG, tá certo? Que participa aí de tudo o que é o ciclo completo, perdão, de energia elétrica, tá? Margem vem aumentando em 2020, o que é ótimo. ROE, dois dígitos, melhor ainda, tá certo? E tem um lucro líquido bem interessante no ano. Na minha opinião, ela só deve ganhar aquele destaque tipo equatorial, né? Que não vai distribuir bons dividendos, tá? Pelo menos não no momento, que ela pretende expansão, pretende crescer, né? Então o payout dela é baixo para 2020 e deve se manter baixo em 2021, tá? Agora os seus resultados são os melhores, né? Então ela tem o melhor trimestre, tá? Dos últimos cinco anos. Isso traz para nós o preço conflitando com o resultado. Então o preço ano passado estava por volta de R$26,00. Pós IPO, maravilha, deixa eu trocar de cor, R$26,00. E agora com o resultado do trimestre melhor, tá? Do que era nessa realidade aqui, ela se encontra valendo R$18,00. Então temos uma palavra bonita do mercado financeiro, uma simetria, tá? Uma simetria onde o mercado precificava ela muito mais caro, entregando menos. Agora ela está mais barata, entregando mais. Hum, fundamentos e preço, quem ganha, né? Aqui, por enquanto, fundamentos, o preço está levando a melhor, né? O comportamento dos investidores está jogando o preço para baixo, mesmo ela entregando resultados melhores, tá? Então o crescimento de trimestre a trimestre aqui da Neo Energia, tá? Passado do crescimento, a gente vem aqui, eu vou trazer um pouco de dividendos para vocês terem uma noção. Não é o destaque da companhia, mas eu vou trazer mesmo assim. 2018, R$0,05, 2019, R$0,57 e 2020, R$0,40 já pagos? Não, serão pagos mês que vem, tá? Dia 10 de dezembro, cerca de R$0,22, R$0,23. Juros, seu capital próprio, tá? A data com foi em junho. Bacana. Comparativo, trouxe diversas. Equatorial, EDP, Engie, Neo Energia e Ômega. Tá, um pouquinho de cada. Poderiam adicionar aqui a CEMIG, como eu falei, CPFL, enfim. Cada um compara ela com a sua empresa em disputa, né? Para entrar na sua carteira. Vamos lá. Quem leva a melhor em dividend yield desse pessoal é a Engie, tá? Com o cincão. PL, quem está mais contada, assim como ele vê sobre ebítida, é a Equatorial. Preço ou valor patrimonial, quem é mais descontada é a Neo Energia. Mais próxima aqui de negociar, abaixo do valor patrimonial. A EDP esteve também muito próxima, tá? Agora subiu, quase valendo R$19,00. Então, conseguiu aqui aumentar o seu preço ou valor patrimonial. PSR, quem está mais descontada é a EDP ainda, tá? Só que o destaque também para a Neo Energia. Então, próximas as duas. Então, de preço, as duas empresas mais descontadas da comparação aqui, tá? Legal. Passado do devaluation preço, vamos para eficiência. Quem leva a melhor em margens aqui é a Engie, tá? Disputa sem graça, inclusive. Dívida líquida sobre ebítida. Quem está menos alavancado é a Equatorial. Líquida escorrente, quem tem mais é a Ômega. ROE, quem entrega mais é a Engie. E crescimento de lucro, quem entrega mais é a Equatorial. Porém, o destaque fica com a Neo Energia também. Então, as duas empresas de desconto bom também são as duas empresas que mais crescem, tá? 24% nos últimos cinco anos para a Neo, 28% para a Equatorial. Então, são os grandes destaques de crescimento. Rentabilidade, agora quem se destaca no curto é a Ômega, com 135% nos dois últimos anos, tá? O segundo colocado está lá embaixo com a Energias do Brasil com 58%, tá? Nos últimos cinco anos, agora, médio prazo e inverte, tá? A Equatorial passa todas elas com 253%, segundo colocado a Engie, com 196%. Holder, tá? Tirando aí as duas novatas, que é a Ômega e também a própria Neo Energia, quem leva melhor no longo prazo é a Equatorial. É fantástico a rentabilidade da Equatorial e sempre como coadjuvante, né? Nunca ninguém fala muito dela, tá? Então, são mais de 1.000% em 10 anos. Parabéns ao acionista de longo prazo dela. Neo Energia no BTC, sem nenhum destaque, né? Não há BTC, tá? Zeradinha de BTC aqui ou muito próxima, 0,12%. Tá? Então, sem destaque nenhum. Análise gráfica, tá? Resumão da introdução do vídeo, galera. É o seguinte, dificilmente ela vai voltar para o IPO, tá? Com esses resultados bonitos que ela está entregando, tá? Esses foram os grandes suportes do ano. Muito testado aqui em março, segurou por ali, tá? E aí veio dar o presente, né? Tocar o IPO de cima para baixo, tá? E foi perfeito, né? Tocou o IPO, que é 16,37, de cima para baixo e fez o único padrão que eu opero. Ombro, cabeça, ombro. Bom, tchau. Aqui, tendência de alta, tá certo? O problema é o quê? O 18,46, principalmente 18,24, tá? O movimento que eu quero que ela faça não é esse, né? De vir de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Eu quero que feche aqui o mês, né? Por que não? Estamos no fim. E aí reteste dezembro de cima para baixo, 18,24, tá? Porque aí a primeira parada que eu tenho nesse mundo aqui é o 20,46. Depois, para vencer a tendência de baixa, tá? Somente acima dos 21,79. Então, venceu aqui. Ups. Venceu aqui. Testou de cima para baixo, certo? Aqui, para mim, indica que nós estamos em tendência de alta. Então, tem que tocar, tomar uma venda, romper a região em vermelho aqui, e quiçá a amarela. E aí testar de cima para baixo. Voltamos à tendência de alta. Tá bom, galera? Então, esse é o planejamento para a Neo Energia. Um momento muito interessante foi aqui em outubro. Para a bolsa inteira foi. Acho difícil voltar, mas caso volte tal suporte aqui, eu acho mais provável ela dar uma escapada aqui, nesse limbo aqui, entre 19 e 20 reais, e aí retestar de cima para baixo. Retestou, fez um quê no comprador. Aí eu vejo que a próxima parada está aqui, nos 24 reais, 23,38, 24,24. Certo? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprende sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá. Tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.